Fala líder, aqui é o Júnior Souza, com mais uma sacada pra você sobre liderança e desenvolvimento de times. E eu quero compartilhar com você uma frase que fez muito sentido na minha vida por muito tempo, principalmente quando eu tava estudando ainda, em sala de aula, né? Quando eu tava em sala de aula, fazendo ensino médio, enfim, desde o ensino básico até a graduação, enfim, eu sempre ouvi falar o seguinte, para de bater de frente com o professor, aluno não vai conseguir ganhar de professor. Para de bater de frente com o professor, aluno não vai conseguir ganhar de professor. Ouvindo tanto essa frase, eu pensei, tá errado isso aí, não é possível. Se uma pessoa se dispõe a sentar ali com você, pra te ensinar, pra contribuir, é impossível que ela não pode ouvir um questionamento. E por algumas vezes, realmente eu me dei mal, realmente eu bati de frente com algumas pessoas questionando, e alguns professores tomaram isso como uma interpretação pessoal. E por que eu tô falando disso? Tô falando disso porque muitas vezes as pessoas querem criar caso com essas coisas. Elas querem se manifestar de uma forma a ficar muito, ah, muito dodói, e aí pensam que o sistema tem que ser paternalista, acolher, cuidar. Agora, pra que criar caso se quem tá sentado na minha frente, naquele exato momento, ele pode até não ser a pessoa que sabe mais do que eu, mas ele é o representante do conhecimento, ele é o representante da cultura, falando do ambiente de sala de aula. O que eu penso com isso tudo? Eu penso que é muito mais fácil eu chegar e valorizar a pessoa que tá na minha frente pra poder fazer com que ele contribua a meu favor, do que ficar batendo de frente. Faz sentido isso? Um outro aspecto é o seguinte, eu já fiz um vídeo sobre isso há um tempo atrás, lá quando eu comecei esse projeto 365 Vídeos. Qual é a expectativa do mundo corporativo, de uma multinacional, em relação à minha imagem? Ela espera que eu esteja adequadamente, aparentemente adequado. Por quê? Porque eu represento a empresa, eu represento a marca daquela empresa também. Aí as pessoas começam a criar casas, poxa, mas isso é perseguição, por que eu não posso usar meu brinco, por que eu não posso usar minha tatuagem? E eu fiz um vídeo falando sobre o mundo corporativo, sobre as multinacionais. E aquele ponto, se você quiser ser um executivo, um gestor, um líder, você precisa estar adequadamente com a sua aparência aos conceitos e valores daquela empresa. Depois de um tempo, agora eu recebi um questionamento nesse vídeo que dizia o seguinte, É, mas existem empresas hoje que aceitam tudo isso. Quero falar sobre, especificamente, algumas empresas que sim, elas vão aceitar. Porque o mundo está em constante mudança. Por exemplo, a Chili Beans é uma empresa que é super inovadora, fala sobre moda, fala sobre inovação, estilo, aparência. É lógico que ela vai aceitar. Se a gente for para o mundo da moda, é muito comum ele aceitar esse perfil de aparência alternativa. E tudo bem. Se nós formos para dentro da área de TI, por exemplo, nós estamos fazendo marketing digital. O que eu estou fazendo aqui, trazendo esses vídeos, é um pouco de marketing digital também. E eu tenho pessoas que elas precisam trabalhar. Elas vão trabalhar e passar horas na frente de um computador. E ela precisa estar, de uma certa forma, confortável. Ela precisa estar de bem com ela mesma, para que ela possa produzir e render mais. Então, nesse ambiente, eu vou permitir, sim. Júlio, e se eu for da área comercial? Se você pertencer a uma empresa dessa, que ela fala sobre inovação, tudo bem. E ela permitir, se os valores dela, se a missão dela permite esse espaço de você usar um alargador, usar um brinco, uma tatuagem. Se ela permitir, tudo bem. Mas você precisa dar o primeiro passo, parar de criar caso, e entender, e questionar, e perguntar. Se assim for possível, tudo bem, você vai realizar. As pessoas hoje, elas estão muito fechadas. Eu falava num vídeo de ontem, por exemplo, que as pessoas, elas deixam de perguntar para o seu interlocutor o que exatamente ele quis dizer, e criam interpretações. E muitas vezes, a gente cria interpretações. Se eu pegar um nascido na década de 70, nessa geração, ele vai criar N interpretações, sobre a pessoa que usa tatuagem, a pessoa que usa brinco, a pessoa que usa cabelo. Diferente. Por quê? Porque ele foi, o modelo de mundo dele foi criado assim. Qual é o seu modelo de mundo? O que você tem criado, caso? O que você tem batido de frente, que tem te impedido de realmente alcançar o resultado que você merece ter? Compartilha comigo aqui embaixo. No mais, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal do YouTube, compartilhar esses vídeos com outros líderes que você conheça, para que eles possam potencializar a vida deles, e encontrar realmente aquilo que é importante, oferecer e entregar o seu máximo potencial, e parar de criar caso. Um abraço, e até amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais.